Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião. Hoje eu vou testar aqui o Susano no mid. Será que funciona? Será que é viável? Será que conseguiremos vencer? Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Então vamos lá galera, Susano no mid. Eu vou começar de teleporte porque eu sou um cara que... Eu tenho umas manhas aí pra poder jogar, tá? Ah, são manhas minhas, dicas minhas, eu não revelo pra ninguém. Mas enfim, vamos testar o Susano aqui. Eu sempre dou oportunidade pro personagem, por mais que tipo, ah, ele é um assassino, ele é um caçador, de jogar em diversas lanes, tá? Eu trouxe ele na lane de suporte, eu gostei pra caramba dele de suporte. E eu também agora tô trazendo ele aqui como mid. Então vamos fazer os testes, né? Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Então tudo vai depender da forma que o jogo vai andar aqui e se o personagem tem realmente o potencial, né? Porque a intenção é você trazer coisas diferentes e buscar um conhecimento, né? Então vamos ver. Eu vou contra uma Sol? É uma Sol, já é meio chatinho de matar, né? Ok. Ela já está level 2. Ok, cadê o jungler, tio? Ok, o jungler me abandonou, cara. Tem um bom Q-Wave com o Q-Wave com o Q-Wave de Safira, tá? Ok, o jungler me abandonou, eu tô level 2. Ok, eu sou um bom Q-Wave com o Q-Wave. Ok, eu sou um bom Q-Wave com o Q-Wave. Não há problema. Ok, eu sou um bom Q-Wave com o Q-Wave. Já peguei um French Broad aqui, amigo. Esse cara é bolado, mano. Você tá louco. No México, xin-chan. Ah não, foi xin-chan. É sussano. No México é sussano, não. Porque eu tô acostumado a jogar xin-chan e fazer coisas loucas com ele. Hum, que personagem delicia. Ai, caraca. Chegando roots pra mim no Whatsapp, merda. Essa hora eu tô gravando o vídeo. Então vamos lá, galera. Já temos dois kills aqui pra gente poder dar uma subida nos grames. Não tem mana. Ok, vamos lá. Os caras só deram a volta, mano. Lol, meti um furacão ali. Como é que eu voei? Eu vou no furacão também? Eu não lembro disso, não. Pô, agora que é a hora de eu ter a ult aqui, viu? Ah, morri. Droga. Vacilei demais. Fui puxado, velho. Dei muito mole ali. Ahn. 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 Dá pro cara pegar vários kills ali. Nossa, tá todo mundo morrendo, velho. Todo mundo do time desse morrendo, velho. Mercúrio fazendo buff, ó. Vou voltar a base. Caraca, velho. Todo mundo morrendo e o mercúrio fazendo buff, velho. Vou voltar a base. Ahn. 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 Esse tipo de player eu não gosto, tá ligado? Tipo, tava rolando uma ação frenética lá do outro lado, velho. E ele simplesmente ali, o only... Como que eu falo? O only fazendo buff. Só fazendo buff, tá ligado? Eu não gosto desse tipo de player. Esse tipo de player pra mim dá nojo. Eu tenho nojo desse tipo de jogador. Eu vacilei, o Sobek me puxou pra debaixo da torre. Também 291 da torre. Depois tinha Jin Wei, chegou a Sol e tudo mais. Mas, geralmente jogadores mercúrio são retardados, tá ligado? Porra, o torre saiu ileso, velho. Sério? Eu sou 두 наверное! Tô a sai mesmo ileso, velho. Faltou um, hit nele. Faltou um. Tem que ficar esperto Defende o mídia aqui, Mercúrio Vai, faz alguma coisa O cara já tá level 8, mano Você acredita nisso? Mercúrio tá level 8 Não pegou nenhuma kill O que ele tá fazendo? Tá farmando os buffs tudo Só farmando buffs E eu tô level 7 Porque eu não consigo acompanhar Não consigo fazer buff A rotação dos caras tá totalmente diferente Eu não consigo acompanhar meu jungle Porque o meu jungle é na hora que ele tá ajudando Fazer alguma coisa Ele tá fazendo buff, tá ligado? Ah, não acredito Ficou imune, cara Fuck Se torna, não vai subir aqui, né? Mercúrio só morre, velho O que ele tá falando? Mercúrio parar de feedar os caras ali Vai ficar tudo bem Se eu souber querendo dar o bot Oh my gosh O que você solta fazendo? Bota roxa e defesa Que isso, Thoth? Tá loucão? Eu, hein? Cara, o Mercúrio não para de morrer, velho Se o Mercúrio não parar Não vai dar certo, tá ligado? Eu não consigo fazer buff O meu jungler é doido Eu não consigo fazer alguma coisa Sério, sinceramente Eu não consigo fazer O Mercúrio é doido Ele é muito doido Mercúrio toda hora que eu vejo Ele tá morrendo, velho Morri 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 porque não tem Não tem o que fazer, cara Mercúrio Stop Caraca, velho O que esse Mercúrio tá arrumando, cara? Tô pressionado aqui no mid Toda hora passa um Thor Pra me encher o saco Toda hora Sempre alguém Tentando fazer alguma coisa E, tipo Não tem jungler, tá ligado? Oh my God, bro Vai ficar complicado, velho Gente, pelo amor de Deus Não pega Mercúrio pra jogar Porque Mercúrio é um personagem difícil, tá? Não é qualquer um que joga com essa merda, não, velho O Mercúrio só tá fazendo buff, mano Só buff Ele não para de fazer buff Ele não para de fazer buff Ah, já era O Mercúrio vai Oh my God, man Eu fui full HP e fico olhando, velho É, assim não vai dar mesmo, velho Aqui, velho Olha o cara Porra, olha o cara full HP Ao invés de ajudar, mano Isso me deixa um puto da vida, tá ligado? Oh my God O cara full HP, velho Não pode nem ajudar I need to farm O cara vai ficar farmando o jogo inteiro, velho Caraca, o cara vai farmar o jogo inteiro, tá ligado? Na lane, fazendo buff Caraca Oh my God Não tô entendendo Eu preciso farmar I'm not really game Oh my God Gente, para com essas histórias De que você precisa farmar Que seu personagem não é any game Shut up Tá de arrumar desculpa Para de arrumar desculpa Fala que seu personagem é late game E que você não consegue Ah, não tem Não tem Não tem o que fazer, não Mata a mulher Tá sem HP Nossa, velho Oh my God Nossa 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 Nossa, velho Três anos para mar... What the fuck Loh, mano O cara não acerta um ataque Tá ligado? Help Por que que tá fazendo isso daqui, velho Os ataques críticos aumentam Seu ataque speed Não sei o que lá Não sei o que lá Grande bosta Eu não entendo Os caras fazem um item Para ganhar ataque speed Mas faz tab de guerreiro Tá ligado? Ao invés de fazer uma tab de ninja Já vazei Faz isso daqui E faz um item Para ganhar speed É um retardado mesmo Faz logo a bota de ataque speed Para bater rápido Caraca, mano Tá doido, só What the fuck Vou fazer uma purificação Eu vou fazer cooldown Com o peitoral do goleiro Mas eu vou fazer com o discórdia, tá? Vai demorar um pouquinho Eu vou fazer menos cooldown Mas tudo bem Stop fight Please Ele é retardado Esse mercúrio, velho Na moral Stop fight Shut up Como se a gente tivesse alguma escolha Tá ligado? Os caras entraram aqui na torre Ele quer que pare Ele quer upar Ele quer chegar no late game Tá ligado? Como se tivesse alguma escolha Tem uns caras Que eu acho que eles têm merda na cabeça Na moral Ah, já era, velho Não tem o que fazer, não O cara ainda tá fidado Level 17 Quanto destacado Ai meu Deus do céu É difícil Quando o jungler não coopera Não funciona nada Peguei um double kill maravilhoso No começo de partida Era só o jungler conseguir manter pressão Comigo no mid Poder rotacionar Ajudar o time Mas tudo começa a dar errado Cara, tudo Ok, vamos lá Ainda dá pra fazer alguma coisa Quero entender Porque toda vez que eu vejo o mercúrio Ele tá morrendo, cara Errei Errei Todas as vezes que eu vejo Ele tá morrendo Não conseguimos matar um tiro Que merda Ah, mano O cara tá perguntando se eu tô gravando vídeo Eu não posso responder isso agora não Tem uma selfie dada aqui na minha lenda E eu tenho que matar ela Ganca Mercúrio Ah, mano Olha isso, velho Ele ficou olhando, cara Repórter Mercúrio Ficou olhando, cara Deitei o cara pra ele poder chegar e ajudar Mas não Ele ficou olhando Ah, mano Não dá pra jogar desse jeito não Na moral Não dá não Não dá não Eu vou da F6 F6 Só reporta Não dá pra jogar desse jeito não Na moral Porra Bt o cara O cara tava sem HP, velho É só o Mercúrio chegar pra ajudar Tomei o empurrão do T lá E perdi e morri F6 Dá não Dá não Mercúrio desse não dá não Gente, na moral Vocês vão jogar Smite Vou jogar de Jungler, cara Para com essa história de leite Eu sou leite gamer Eu sou leite gamer Eu preciso farmar E ficar fazendo buffzinho, tá ligado? Ajuda o time na rotação Para Para É feio isso É muito feio isso, cara Através do Daltine Você só atrapalha, tá ligado? O Mercúrio ficou farmando buff A partida Inteira Inteira Isso é ridículo, mano Ridículo Jogador nenhum Tem que jogar dessa forma Entendeu? Sou leite gamer Sou leite gamer Por isso tenho que farmar Farma pegando assistência Ajudando o time E eu, hein? Ah, ferrou Morri Morri Morri, ué O Mercúrio Olha Os caras ficam olhando Velho Oh my gosh Não tem condições Velho, na moral Cara Cara, é muito ruim De mercúrio Velho Cara, não é ruim Ele é muito ruim Na verdade Ele não é muito ruim De mercúrio Ele é muito ruim De jungler Bro Stop fighting You are crazy Como é que não luta, mano Você já fica o que? É o jogo de farmar Cada um fica fazendo Todo mundo vai ficar fazendo Buff É o jogo do farm É o jogo de ficar farmando Tipo, vai ficar todo mundo farmando E ninguém vai brigar, tá ligado? Por nada Defender torre A gente não Cara, que loucura, velho Não, na moral Esse é o cúmulo Sério Na moral Esse é o cúmulo, cara Agora eu vou dar F7 Só de raiva também Esse é o cúmulo Stop fighting Ok, né? Stop fighting Legal Que isso, sol Que agressão é essa? Aí, ó Time chegando pra brigar junto A gente consegue fazer alguma coisa, né? Agora, sem o mercúrio Não, o mercúrio Mercúrio é paz e amor Stop fighting Ok, isso me deixa puto Nesse jogo, na moral Stop fighting Stop fighting Tá ligado? Não é você ir pro meio do mapa brigar, não É os caras debaixo da sua torre Te batendo Stop fighting Ok Ok, né? Stop fighting Mano Tenho que ler isso ainda, cara Dica pra você que tá jogando de jungler O papel do jungler não é fazer buff, não O papel do jungler é ajudar o time Rotacione Vá pras lanes Gank, tá? E se você pegar o mercúrio Não fica com essa história De que você é late game, não Porque todo personagem A gente tem uma forma de você Jogar bem no começo No meio e no fim do jogo Não dê essa desculpa idiota, não Pelo amor de Deus O começo do jogo tava bem da hora Pra gente pegar no double kill Ia crescer pra caramba Porcaria do cara Não fez nada pra ajudar Correu História mais absurda que tem Ah, eu sou late game Eu preciso farmar Tipo, ele fez todos os buffs da selva Tipo, enquanto a gente tava defendendo ali O mid, a duo Tava, tipo, tomando gank Fazendo tudo pra se defender Ele fez todos os buffs da selva Enquanto o time tava lá Tipo, na team fight A gente ia, eu ia, morria Tipo, isso é ridículo, velho Ó, bugou meu furacão Você viu que saiu só depois Você vira isso? Furacão bugou Furacão bugou, cara Saiu meia hora depois Defendeu o mid É, não deu pra defender GG Oh meu Deus Vou reportar esse retardado, velho Na moral Vou reportar esse cara Porque ele acha que a gente tá atrapalhando ele Mas era ele que tava atrapalhando a gente 16k de dano Pode, como pode, velho WTF Qual é a cara da 6k de dano, velho Como o cara da 6k de dano E que ia ter razão no game, velho Badge, John Cara, não tem lógica isso, mano O cara ficou a partida inteira O cara deu 6k de dano Em 28 minutos de partida, cara Tudo bem Eu dei ali Apenas 16k Não vou nem discutir isso com vocês O cara deu 6k de dano Zero Dou a 0 E aí E aí